Então vamos dar início ao nosso sorteio da noite de hoje. Eu vou receber o Rodrigo Pires, que é funcionário do Itaú, dirigente da Regional Leste. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Obrigada por você ter vindo. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Obrigado. Quer fazer um cumprimento aí para os nossos web-espectadores, pessoal da Regional Leste, pessoal do UCAT? Ah, sim, fazer um aceno para os bancários da região Leste, para os trabalhadores da Regional Leste, funcionários, dirigentes e os bancários da minha amiga ali da Mateo Bay e do UCAT também. Ah, legal. Boa sorte aí para o pessoal. Tomara que você tire alguém lá da... É, especialmente sorte para os bancários ali do UCAT e da Mateo Bay. Vamos ver se eu vou dar sorte para eles hoje. Então tá. A Elisângela vai pegar os cupons, eu digo, e a gente vai ler os sorteados. Você não vai mandar beijo para o Ricardo, não? Para o Ricardo? Um abraço, Ricardo. Ah, legal. Mas hoje eu não vou te imitar, não, viu? Pode imitar. Tem que vir um dia só para imitar o Ricardo, viu? Vamos lá. Vamos sortear um kit. Vai lá, Rodrigo, lê esse daí para a gente. Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda que vai ganhar o kit. Cheque teatro. Vamos lá. Rafael Teixeira, Itaú Unibanco. Associado desde 2013. Parabéns, Rafael. Lá no... É, é verdade. Lá no site do sindicato tem uma relação de peças que você pode escolher. Pela vez, são todas muito legais. Agora, cinco bares de ingresso ao Cinemark. Então, você dá dois para mim, três para o Rodrigo. Eu leio um, vou leio para o número. Vou leio os dois para o mesmo, Rodrigo. Quem ganhou foi a Carla Muniz Bernardo, do Itaú Unibanco, e o Sérgio Ricardo Lemos da Silva, do Banco Bradesco. Bom, aqui ganhou a Isa. Essa é um pouco difícil a sua letra agora. Vamos lá. Tiso Ginaka. Tiso Ginaka. Itaú Unibanco. Isso mesmo. Isso mesmo? Tiso Ginaka. Então, acertei. Vamos lá. O outro, do Banco Santander, Carlos Emílio de Oliveira. Associado desde 88. Nossa, que legal. Parabéns, Carlos. Faça bom proveito lá do cinema. Mas depois conta para a gente que filme que você viu, qual que você gostou, qual que você escolheu e se você gostou. E quem ganhou aqui também, do Itaú Unibanco, está dando sorte, hein, Rodrigo? Pois é, pois é. Naomi Regina Bueno Martins, do Itaú Unibanco. Associada desde 2015. Olha. O que mais agora que nós vamos achar? Agora um par de ingressos Magic City. Isso. Vai lá, Rodrigo. Você que tem criança, você está sorte aí para o pessoal. Marta Regina Bagagli, do Banco do Brasil. Associada desde 2013. Parabéns. Parabéns, Marta. Agora um sorteado para essa bolsinha aqui. De Anicone, né? Que linda para as peças de final de ano. Foi a Marta Silveira Moraes do Itaú Unibanco. Parabéns, Marta. Olha que legal para você usar no final de ano para você dar de presente, né? De Anicone Secreto. Agora mais um cuponzinho para a Podologia na Clínica Cátia. Um beijo, Cátia. Vamos lá, Rodrigo. Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda que vai cuidar dos pezinhos aí. Nelson Seiki Urazaki, do Unibanco. Associado desde 1991. Esse é o Unibanco. Parabéns, Nelson. Aí a gente está sorteando vários brindes. A cada seis meses a gente coloca todo mundo de novo na urna para que no final do mês você possa concorrer para a viagem da Unisólite de mil reais, para que todos possam concorrer aos prêmios mais simples e aos mais caros, digamos assim. E agora mais um cupom que vai concorrer a essa cesta maravilhosa da Cátia Cátia Cátia. Olha que delícia, gente. Tcharam. Quem será, hein? Lê aí, Rodrigo, quem ganhou essa cesta maravilhosa. Alexandre Akira Cato. Olha que bonita. Banco do Estátil do Rio Grande do Sul. Olha só. Olha, do Rio Grande do Sul. Pachona, olha que lindo que você ganhou. Para você, né? Ou você comer tudo ou você dar de presente para alguém. Um belo presente. Parabéns. Mais alguma coisa? Terminamos então por hoje. Quero agradecer muito, Rodrigo, a sua presença. Eu que agradeço. Queria, se quiser se despedir, falar, dar algum recado, uma mensagem de Natal, uma mensagem de luta, fica à vontade. Vamos lá. Mandar um abraço para todos os bancários e bancárias. Sabemos que não foi um ano fácil. Esperamos que o ano de 2019 seja um ano de conquista, principalmente de resistência. É fundamental, né? Fortalecer a entidade de classe que representa todos vocês. Quem não é só, se estiver assistindo, aproveite, se associe para que possa participar também dos sorteios aqui. Muito obrigado. Compartilha sempre as nossas, os nossos programas. Não só esse, mas uma série de programas que a gente produz. Uma série de matérias que a gente produz, sempre pensando em fazer com que o trabalhador tenha uma visão mais crítica da sociedade, de como a gente tem que se organizar para ter os nossos direitos garantidos. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto